A pandemia do novo coronavírus piorou as relações entre os Estados Unidos e a China, que já não eram das melhores. As constantes críticas do presidente americano Donald Trump e as expostas do governo chinês reacenderam a animosidade entre os dois países. Desde o início do ano, eles tentam assinar a primeira fase do acordo comercial, que põe um fim à guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo. Mas qual o porquê desses atritos e quem sai ganhando dessa briga? É o que a gente vai mostrar no Gazeta Notícias de hoje. A troca de farpas entre os dois países por causa do novo coronavírus vem desde o início da pandemia. Ainda em janeiro, os Estados Unidos barraram a entrada de voos vindos da China como uma forma de impedir o avanço da doença. A medida foi classificada como preconceituosa e exagerada por Pequim. Pouco tempo depois, começaram a circular as teorias entre os americanos de que o coronavírus foi criado em um laboratório chinês ou que ele se espalhou após um acidente em Wuhan. Um discurso que chegou a ser replicado por um senador republicano. E o próprio presidente Trump passou a chamar o vírus de vírus da China, o que desagradou o governo de Pequim e até outros líderes mundiais. Como resposta, a China passou a usar a imprensa estatal para dizer que o vírus era, na verdade, americano e que foi trazido pelo exército dos Estados Unidos a Wuhan. Não há qualquer evidência que comprove nenhuma dessas versões. Só que a briga foi além da disputa de narrativas. Em março, os Estados Unidos expulsaram 60 jornalistas chineses do país. Quinze dias depois, foi a vez da China fazer o mesmo com os profissionais americanos. Sobrou até para a OMS. Os Estados Unidos suspenderam o financiamento à organização, exigindo mais transparência por parte da China. O país asiático, por sua vez, acabou ficando do lado da OMS. É cedo para saber quem vai se beneficiar dessa troca de acusações. Principalmente quando os dois países erraram na condução da crise da Covid-19. Pesa contra a China a tentativa de desinformar e silenciar os primeiros casos da doença ainda no ano passado. O que prejudica a capitalização política da crise, mesmo com o país enviando ajuda internacional. Por outro lado, é justamente esse apoio, inclusive financeiro, que pode fortalecer o governo de Pequim. Além disso, a China pode sair na frente com a disputa tecnológica em torno do 5G. Na mesma medida, os Estados Unidos seguem sendo uma liderança global e isso vai continuar pesando nessa briga. O país já começou a enviar ajuda a parceiros, mesmo com a situação delicada dentro do seu próprio território. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre como vai ficar a relação entre os Estados Unidos e a China no meio e depois da pandemia? Então continue acompanhando a cobertura completa aqui com a gente, na Gazeta do Povo. Até mais! Tchau!